Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você quer saber como usar uma arandela ou até mesmo o que é uma arandela, não deixe de assistir esse vídeo. A iluminação para o quarto do bebê tem que trazer um clima aconchegante, um ambiente propício para o sono do pequeno. E com a arandela a gente ganha espaço sem perder a funcionalidade. Mas tem muita gente que nunca nem ouviu falar de arandela. A arandela é uma luminária, como se vão imaginar, é uma luminária de teto, só que ela é fixada na parede. Ela pode ser fixa de forma que a eletricidade é levada até ela como um luz normal e é acionado por aqueles interruptores comuns na parede, ou então ela pode ser uma arandela de tomada. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês essa arandela da potinho de mel que vai fixada na parede com um ganchinho e você liga diretamente na tomada. Ou seja, não precisa passar uma eletricidade na parede por um conduíte, acionar no interruptor. Ela é muito simples, você liga na tomada e aciona por esse botãozinho aqui. E esses enfeites aqui, você coloca... Eles vêm soltos e você pode colocar o formato que você quiser na parede, a rabiola e depois fixar a madeira. Tá? Então esse modelo aqui é bem legal, vou deixar o site aqui para vocês poderem ir lá conferir. Agora, uma dúvida frequente das mamães e dos papais que querem colocar uma arandela no quarto do bebê é a posição, a altura, onde colocar... Muitas mamães e papais gostam de colocar a arandela do lado da poltrona de amamentação para criar aquele ambiente confortável nesse momento entre a mamãe e o bebê. Ou então do lado do berço, colocar uma arandela de cada lado. Normalmente coloca-se a uns 40 centímetros do berço. Também outro lugar que muita gente procura colocar é em cima do trocador para dar aquela iluminação extra para aquele momento da higienização do bebê. Não existe exatamente uma regra para o melhor posicionamento da arandela. Você pode colocar mais para o meio, mais para o alto. Já vi diversos jeitos que ficam muito bacanas. Mas o que você tem que prestar atenção é que o feixe de luz não esteja atingindo o bebê de forma negativa, que possa ofuscar a visão dele. Então isso é uma coisa bem importante para você prestar atenção na hora de posicionar a arandela. Ah, e se você está assistindo o vídeo até aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificação de cada vídeo novo toda quarta-feira. E também curtir, deixar seu comentário que é super importante para nós. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de deixar seu comentário que eu vou adorar. Eu respondo tudo e se tiver muita dúvida com relação a alguma coisa, eu faço um vídeo também para explicar. Agora, se você me perguntar por que colocar uma arandela no quarto do bebê, eu vou te responder. Além do lado funcional, tem o lado, o efeito luminoso que é maravilhoso. Em vez de colocar um quadro, eu coloco uma arandela ali, que ela cria feixes de luz que são sensacionais para o quartinho do bebê. Uma dúvida frequente dos papais e das mamães que querem investir em uma arandela é qual tipo de lâmpada usar. Eu não indico lâmpadas brancas, porque elas são muito estimulantes e podem acabar atrapalhando o sono do bebê. O que eu indico são as lâmpadas amarelas, que são conhecidas no mercado como lâmpadas quentes. Você encontra hoje em dia a versão de LED de lâmpada quente, que além de ser mais confortável, aconchegante, também são econômicas. Como eu disse no começo do vídeo, existem dois tipos de arandela. As que são como abajures e aquelas que são instaladas fixas como um lustre. Hoje eu trouxe aqui para vocês essa arandela de uma lâmpada que você encontra lá no site da Potinho de Mel, que ela é perfeita e ela é instalada assim como um lustre fixo na parede e você aciona com o interruptor. Além dessa, nós temos para ambientes maiores também a arandela com duas lâmpadas. Então assim, na hora de escolher o tipo, você pode pensar se o ambiente é grande ou pequeno. Aí você escolhe a de duas lâmpadas ou a de uma. Fica bacana também colocar ao lado do berço do bebê uma arandela de cada lado dessa daqui. Já a de duas lâmpadas, de repente você pode colocar em cima do trocador, porque é um lugar que você precisa de mais iluminação. Então fica aí a dica, no site da Potinho de Mel você encontra esses dois modelos. Então lembre-se que com a arandela certa o quartinho ficará do jeito que você sempre sonhou e a cara do bebê. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de deixar seus comentários aqui que eu vou adorar. E no próximo vídeo eu venho com mais dicas, tudo para decorar o quarto do bebê. Um beijo e até lá!